Volto com você. Obrigado, André. Agradecer a Flávia também. Interessante. Só um minutinho, gente. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ver o meme aqui? É? É meme? Instagram? O que é YouTube? Aqui no celular? Ah, WhatsApp. Não, gente. Não tem que ver nada disso. Eu estou só fazendo uma brincadeira com você. Porque um padre de Araxá... E aí eu tirei o chapéu para esse padre, porque eu vi o vídeo hoje e realmente é um vídeo que vai te dar tipo um tapa de pelica, de luva de pelica na cara. Um vídeo dele viralizou essa semana por causa de uma homilia sobre o uso disso aqui, ó. Celular, tá? Celular. Então, o alerta foi compartilhado milhões de vezes por pessoas de diferentes gerações. O vídeo é incrível. A gente não tem o tempo todo para passá-lo inteiro, mas a gente vai passar um trecho para você ver. E presta atenção. O que é que isso aqui está fazendo com a gente? O que é que isso aqui está sendo causa de... até destruição de famílias? Você sabe qual é a arma mais poderosa inventada pelos seres humanos? Não. Não é a bomba atômica. A arma mais poderosa inventada pelo ser humano é esta aqui. Chama-se celular. Ele é muito mais poderoso. Ele é muito mais destrutivo. Por quê? Porque ele matou o telefone fixo. Ele matou a TV. Ele matou o computador. Ele matou o relógio. Ele matou a câmera fotográfica. Ele matou o rádio. Ele matou a lanterna. Ele matou o espelho. Ele matou o jornal. Matou as revistas. Matou os livros. Ele matou o videogame. Ele matou a carteira. Ele matou o calendário de mesa. Ele matou o cartão do banco. E o pior do que tudo é que ele matou também muitos casamentos. E junto, matou muitas famílias. E aos poucos, vai matar os nossos olhos, vai matar a nossa coluna cervical, vai matar a nossa saúde mental. e vai acabar com a próxima geração. Ele está tomando lugar dos nossos pais, dos nossos filhos e do restante da nossa família. Porque ficamos mais tempo com ele do que todos os outros membros da nossa casa. Ele está tomando o lugar de Deus. extremamente interessante. A gente colocou um trecho, porque o vídeo é maior. Mas a gente ainda pediu lá em Araxá para o nosso querido amigo César Campos para encontrar esse padre para a gente, porque a gente quer saber mais sobre essa história. Será que ele conseguiu? Pelo jeito, sim. César Campos, primeiro, parabéns. Dê o recado aí para o padre, porque é um vídeo que é um tapa de luva de pelica na cara da gente. Bom dia. Exatamente. Quem não se viu nesse vídeo, quem não fez uma reflexão ao ver esse vídeo. Bom dia para você, Kelson. Bom dia a todos. Eu encontrei o padre César, está aqui do meu lado e a gente vai falar um pouquinho sobre essa repercussão. O senhor imaginava um tamanho dessa repercussão? Bom dia. Bom dia. De maneira alguma. Quer dizer, foi uma humilha, fui celebrar a missa no quarto de Dona Verde, São Domingos. e naquele dia eu havia recebido aquele texto e eu falei, nossa, vai calhar direitinho com a reflexão que eu vou fazer e eu vou encerrar a reflexão lendo esse texto. E a missa foi transmitida pelas redes sociais e alguém recortou aquela parte e publicou. E a coisa da noite para o dia viralizou da tal forma que eu fiquei assim, assustado de ver a repercussão que teve. Por que tocou tanto, padre? Olha, eu creio que é porque primeiro levou as pessoas a uma reflexão séria, né? Porque ali, não é que eu queria demonizar o celular muito antes, pelo contrário, nós temos consciência do quanto celular é útil, o quanto celular nos ajuda, é uma ferramenta extremamente importante nos dias de hoje. Mas nós temos que ter cuidado, né? Para que ele não nos domine. Então, quer dizer, eu acho que aquela reflexão fez com que as pessoas pensassem um pouquinho no equilíbrio que tem que ter em relação ao uso do celular, né? Eu preciso usar o celular e não deixar que o celular me use. Inclusive, viralizou por causa de celulares. Exatamente. Eu estava com o celular na mão falando do celular, mas eu vou mostrar exatamente isso, né? Quer dizer, nós temos que ter realmente essa saber dosar as coisas e não deixar que o celular me use. Mas eu que tenho que saber usar o celular e fazer dele uma coisa útil para os momentos de necessidade e não fazer com que a gente se torne escravo do celular. Eu acho que tocou por causa disso. Padre, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo vídeo aí mais uma vez. Está aí o que é, Alson? Então, o recado é esse. O celular, logicamente, essa reflexão é muito importante. Usando com equilíbrio, a gente vai precisar até porque é difícil ficar sem, né? A gente está por aí. Ô, ô, César, depois eu te mando um WhatsApp para a gente conversar aí porque vou colher o celular aqui e vou continuar. Manda um abraço para o Padre César. Que bom, coisa boa. Gente, excelente esse vídeo. Depois você tem que assistir ele completo também. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Volto já já com muito mais. Tchau, tchau.